Olá a todos, hoje vamos falar de peixe jumbo, ou monster fish, como preferirem. Como sabem, é uma das minhas paixões na aquarofilia, são os peixes jumbo, são peixes grandes. Hoje vamos falar em 10 espécies diferentes, e que para mim são neste momento, atenção, porque na aquarofilia as coisas vão mudando, não é? Como todos sabemos, as coisas vão se alterando e vamos mudando os gostos. E neste momento, as 10 espécies que eu mais gosto, vamos falar nelas. Vamos começar pelos bokurti e pelos persei. São duas espécies que eu adoro. Há uns tempos já fiz uns vídeos sobre eles, falei um bocadinho sobre cada uma das espécies, portanto, se quiserem podem ir procurar e ver. São espécies que eu adoro, porque são ciclídeos americanos, portanto, ficam grandinhos, mas não são muito agressivos. Por norma, os ciclídeos são peixes agressivos, defendem os seus filhotes e por aí fora, mas estes não são assim tanto. Portanto, conseguimos manter num aquário estas duas espécies sem grandes problemas. São peixes herbívoros, são peixes que gostam de comer vegetais, portanto, comem fruta, comem, enfim, este tipo de coisas. São as frutas que caem das árvores, portanto, são peixes bem interessantes, grandes, com umas cores... O bokurti, então, tem umas cores brutais, tem um laranja que fica fabuloso. São duas espécies a explorar. Normalmente, ninguém se lembra dos elves como sendo o monster fish. Mas há eles que ficam de tamanhos brutais e enormes. Uma das espécies que eu mais gosto de manter é o L-191. É um peixe que fica brutalmente grande. Eu já tive um muito, muito grande. Na altura, veio de uma importação da Colômbia. Na altura, enfim, nós nem nos apercebemos, nem pensamos nisto, mas hoje, com a experiência que já vamos tendo, é um erro tirar um peixe destes da natureza e trazer-lhe para um aquário. São peixes que têm mais de 15 anos, 20 anos e é um erro crasso tirar-lhe do seu sítio e trazer-lhe para um aquário. Portanto, acho que mais vale apostarem, que é o que eu tenho feito ultimamente, em exemplares mais pequenos. Já são reproduzidos em cativeiro. Portanto, mais vale apostarem assim, nesse exemplo, aos mais pequenos. Eu tenho aí alguns. Normalmente é um peixe que eu quero ter porque gosto de os ver crescer. Ficam enormérrimos. Eu tive um brutal, mesmo muito, muito grande. Mas tenho aqui um que também já está bem grande, já tem bem mais de um palmo. Já tem para aí uns 30 centímetros. É um peixe muito bonito, sobretudo, não é um peixe com muita cor, mas é um peixe bonito pela sua imponência, pelo seu feitiço, pelas formas e pela imponência. Adoro. Uma espécie que eu estou a aprender. a ter são os distichodos. Os distichodos são peixes africanos, vêm da zona de Tanganyika e são peixes que ficam em aquário uns 40 centímetros, mais ou menos, mais coisa menos que coisa. São peixes que ficam bem engraçados e são peixes que têm um formato engraçado, eu gosto. Quando são pequenos as cores, quando são mais pequenos as cores são brutais, têm um vermelho e um laranja muito engraçado e são engraçados para manter em aquários como peixes monster. Portanto, são peixes que ficam grandes, 40 centímetros, é na natureza a atingir os 70, mas normalmente em aquário 40, 40 e poucos centímetros, pelo menos de toda a informação que andei a pesquisar sobre eles é o que fala. Eu tenho neste momento tenho três, são peixes em adulto, só em aquários muito, muito grandes é que podem estar juntos, portanto, em adulto convém ter um por aquário. Eu tenho três neste momento, tenho um lusso-osso e tenho uns sexos fachiatos, tenho dois, portanto, estou a ver o que é que isto vai dar, sou capaz de encomendar mais alguns, porque estou a adorar a espécie. Obrigado. Outra espécie que eu adoro são os megalodoras. Podem ver aqui atrás, tenho ali duas já bem grandinhas. São peixes shy, portanto, são peixes que gostam de andar nos esconderijos, portanto, são peixes que escondem, não gostam de muita luz, são mais ativos durante a noite, mas tem um formato absolutamente fantástico. É um peixe que é coraçado, é rijo, é um peixe, não tem escamas, portanto, é um peixe rijo e que parece um, portanto, é uma coraça, por isso é que eu digo que é coraçado e ficam enormes e são, em adulto, têm um amarelado impressionante. São peixes também que aprendi a gostar, demorei muito tempo até encontrar, demorei anos até encontrar este peixe, mas ultimamente têm aparecido. Não são muito fáceis, são peixes um bocadinho sensíveis, perdi uns quantos, os grandes, os grandes, não têm tido grandes problemas, mas os pequenos, perdi uma série deles, pequenos, portanto, acredito que sejam muito insensíveis à química da água. Enfim, tenham algum cuidado, mas é uma espécie que eu acho absolutamente brutal. A espécie que eu adoro são os gares. Os gares são peixes pré-históricos, têm um formato brutal, parece uma agulha e são os predadores, são peixes que é preciso ter algum cuidado com quais juntamos, está bem? Portanto, têm que estudar bem. Aliás, todas estas espécies que eu estou a falar são espécies que ficam grandes e são agressivas, portanto, podem, podem, comem outros peixes mais pequenos. Portanto, é preciso ter algum cuidado com os peixes que juntamos, portanto, temos que estudar um bocadinho as espécies e, claro, estas espécies que eu estou a falar, podem ser todas juntas num aquário, mas tem que ser um aquário brutal, tem que ser uma coisa muito, muito grande para que isto funcione. Portanto, convém, não vamos pensar que vamos agarrar nestas 10 espécies e juntá-las todas num aquário. Não, isto requer algum ponderamento, tem que estudar bem as espécies antes de fazer uma coisa destas. Portanto, temos que as estudar bem e juntá-las só quando acharmos que temos condições para isso. mais uma vez, estou a falar de 10 espécies que eu neste momento adoro. Claro que há muitas outras e que já mantive, mas que neste momento são as 10 espécies que eu acho que são ideais para um aquário de Moussa. Outra espécie que tenho vindo a gostar cada vez mais são os datinhoides. Antigamente era uma espécie que eu não achava grande piada, mas a partir do momento que comecei a ter, comecei a achar bastante interessante. tem o formato do corpo, as listas e a cor são muito, muito interessantes. O comportamento é um predador nato. A forma como ele abre a boca e apanha a comida é depredador, não há nada a dizer. Mas são peixes que eu cada vez gosto mais, cada vez me interesso mais por eles. Portanto, olhem, é mais uma das que eu gosto. Obrigado. Os mebús Os mebús são puffers. Já falei deles várias vezes. Tenho um aqui enorme. Os mebús são peixes absolutamente fantásticos. São diferentes de todos os outros. São peixes balão. Peixe balão de água doce. É um peixe que fica muito grande. É das poucas espécies que não é agressiva para com outros peixes. Normalmente os peixes balão são muito agressivos. Esta espécie não é. E são peixes que ficam brutais num aquário de monstras. O que eu tenho, já tem uns cinquenta e tal centímetros. Portanto, acredito que não passem dos sessenta, mas este já tem cinquenta e tal centímetros e precisa de um aquário maior. Estamos a construir um. portanto, em breve irá para um aquário grandinho e aí ficará bem melhor. Outra das minhas grandes paixões são as raias. As raias são peixes que ficam grandes. São espécies, normalmente as espécies mais conhecidas, as que as pessoas gostam mais, que são aquelas pretas e as bolas brancas, que são as Black Diamond ou Leopold, enfim, as Henley. Esse tipo de... as Pearl também ficam muito bonitas. Essas raias assim ficam muito, muito grandes. As fêmeas podem atingir os oitenta centímetros de âmbito. Portanto, são espécies que realmente ficam grandes. Depois, há umas mais pequenas, que as Hysterix, por exemplo, ou outras. As Escobina, por exemplo, também ficam pequenas. Mas pequena é relativo, não é? Porque as fêmeas ficam à volta dos quarenta centímetros, por aí. Portanto, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Portanto, temos de ter sempre em consideração que elas têm mais a cauda. Portanto, os aquários têm que ser aquários grandinhos. para este tipo de peixes. Todos estes peixes que eu estou a falar são peixes que ficam grandes. Portanto, temos de ter aquários no mínimo, dos mínimos dos mínimos, com oitenta de profundidade. Portanto, largura. Menos que isso é complicado. Há espécies, por exemplo, de raias que podemos manter. Por exemplo, um macho. Os machos, normalmente, ficam mais pequenos. Podemos manter um macho num aquário de sessenta, setenta, talvez seja possível. Mas temos de considerar sempre oitenta como sendo o mínimo dos mínimos dos mínimos para ter um aquário de monsa e para os peixes estarem em relativa condição. Está bem? Portanto, tenham isso em consideração sempre. Quanto a raias, já fiz alguns vídeos sobre elas. Há conversa com o Ayako há uns anos que foi só sobre raias. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem falar comigo, podem falar. Estão à vontade. Eu adoro raias. Estudei raias o mais possível. São animais... São animais rigos. Ou seja, são animais resistentes. Mas têm que estar em condições. Ou seja, temos que manter uma água em boas condições. Detestam amónia. Nenhum peixe gosta de amónia. Mas as raias são muito sensíveis à amónia. Portanto, é preciso ter sempre uma água em condições para as poderem manter bem. Está bem? Portanto, tenham isto em consideração quando quiserem adquirir uma raia. Têm que ter espaço e têm que ter uma água sempre em condições muito baixas à amónia. Tendo estas condições, são animais que resistem a uma vida. São brutais. São lindíssimas. São inteligentes. Nós percebemos que quando elas querem comer, elas vêm ter connosco. Não são agressivas. Se forem ameaçadas, sim. Aí tornam-se agressivas. E é preciso ter cuidado. Têm um espigão venenoso na ponta da cauda. Portanto, é preciso ter algum cuidado ao lidar com elas. Mas são animais absolutamente brutais. Tem-se agressivas. Mas é preciso ter cuidado ao lidar bem com sua ouvinte o alucinador da terra, ou seja, de fato deומinha. A minha ruim dar de troca é uma uma coisa cauda. Aqui você sabe que precisa até acertar os nossos movimentos. As minhas paixões são as aruanas. As aruanas são animais absolutamente fantásticos. São animais muito, muito bonitos. Claro que temos as asiáticas, para mim, são as mais espetaculares de todas. Temos também as americanas, que também são bonitas, mas em termos de coloração, formato, as asiáticas, para mim, batem tudo. Temos desde as douradas às vermelhas, às verdes, há de tudo. Portanto, é impressionante a variedade que há, para todos os gostos. São animais que ficam mais pequenas que as americanas. As americanas podem atingir um metro, até um metro e vinte. Estas não. Estas asiáticas ficam aí com 60, 50, 60, 70, dependendo também um bocadinho da espécie e de se é macho, se é fêmea. Creio que por aí também se percebe, pelo tamanho também se consegue perceber, se é macho, se é fêmea. Pelo menos esta é a sensação que eu tenho. São animais que realmente ficam absolutamente brutais num aquário. Os asiáticos acham-nas parecidas com dragões e são. O nadar é brutal. É pacífico. Reparam esta que está atrás de mim, que está a nadar muito calmamente. E são animais mesmo majestosos. Têm alguns maus. Têm mau humor de vez em quando. Até se lhes deixam de comer só para chatear. Mas estando habituado é uma coisa que passa. Ou seja, passa-nos ao lado. Não queres comer? Olha, paciência. Não comes. Hás de comer amanhã quando tiveres fome. Mas são realmente animais brutais. E nós olhamos para elas e percebemos o que é que elas querem. Percebemos que estão bem dispostas, que estão mal dispostas. É absolutamente fabuloso. Adoro, adoro, adoro. São como cães. São mesmo animais brutais. Brutais, brutais. Bem, falei-vos de 10 espécies de monster fish que eu neste momento adoro. Portanto, são espécies que eu acho que qualquer um devia manter num aquário de monster fish. Portanto, pensem nisso. Nunca se sabe. Portanto, podemos um dia querer adquirir um peixe deste e já sabemos como eles são. Bem, falei-vos de 10 espécies de monster fish que podemos manter. Claro que dentro dos monster fish há peixes muito maiores, mas que exigem aquários brutais. Estes exigem aquários grandes, sim, mas não é obrigatório ser uma coisa monstruosa. Portanto, é possível manter em casa, tendo um aquário grandinho, é possível manter estas espécies. Chegámos à parte do vídeo em que vamos ver o sorteio da Nostrofino. Parabéns ao vencedor. Vai receber focos da Nostrofino. Para tal, basta entrar em contato comigo para combinarmos a entrega. Espero que tenham gostado do vídeo. O meu objetivo neste vídeo era apenas mostrar-vos um bocadinho destas espécies. Não era explicar-vos espécie a espécie, o pH, as condições da água, enfim, essas coisas. Não, era só mostrar-vos as espécies e era esse o meu objetivo. Portanto, ficaram a conhecer 10 espécies que eu neste momento adoro e que acho que nós devemos manter. Depois, se algum dia pensarem em adquirir algum destes animais, então aí estudem, aprofundem as espécies. Se quiserem, até podem falar comigo. Estão à vontade. E para perceberem que condições é que são necessárias para manter estes animais. Já sabem, se precisarem de falar comigo, encontram-me aqui no YouTube, no Facebook da Ficha Exótica, no grupo da Ficha Exótica, no site da Ficha Exótica. Temos colocado ultimamente produtos novos. Portanto, investiguem, procurem. Se precisarem de alguma coisa, falem connosco. Estão à vontade. Adeus, até para a semana e uma boa coirofilia a todos. Estão à vontade.